Estamos iniciando mais um Rider Safety Condução de Excelência. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Adotesc, o IDETRAN e a Clare Sul Seguros. No último programa, nós assistimos às imagens que eu gravei na festa do ROG no final do ano. Neste programa, o meu entrevistado é Rafael Luquezzi, dono da Motolook. Agora vamos para o break comercial e retornamos em breve com a entrevista do Rafael Luquezzi. A vida é sempre cheia de aventuras, mas toda convivência, regras tem que ter. Para um trânsito melhor, adote uma postura, quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida, e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é melhor saída, por isso Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho, pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho, a Adotesc, essa é a nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar a pipa, será ou não? Essa é a nossa esperança. Estão nos iniciando mais um Raider Safety Condução de Excelência. O meu entrevistado de hoje é o Rafael Luquezzi, que é proprietário da Motolook e da Metal Storm. Rafael, muito obrigado por ter cedido o teu espaço para a gente gravar esse programa. Motolook fica aqui em Brasília, galera. Estou aqui em Brasília gravando com o Rafael. Rafael, muito obrigado pela presença e sessão do espaço. Rafael, conta um pouquinho a respeito da tua vida no motociclismo. Como é que isso começou e nós vamos chegar depois na Motolook. O que vocês fazem por aqui? Começa primeiro com a tua história no motociclismo. Eu acho que todo mundo começa... A história no motociclismo, todo mundo começa desde criança. O pessoal vê a moto na rua e gosta de moto. Já começa a gostar de moto. E aí, quando vai ficando grande, que tem 18 anos, pode comprar moto. Então, a minha história foi mais ou menos parecida. Tive a primeira moto, tive uma Zhead 750. E aí, daí, fui trocando. Peguei a F800. Peguei outras Zhead 750. Já tive Harley, Fat Bob, Verhod. Tem uma Road King. E aí, vai começando. Aí, minha história começou mais ou menos assim. Nesse meio período de pegar as motos, de começar a andar, praticar o motociclismo, eu tive a oportunidade de fazer o curso de batedor no batalhão da guarda presidencial. E aí, foi onde eu efetivamente comecei a trabalhar com o moto. E profissionalmente, né? Enquanto era lazer e tudo mais, depois... Exatamente. Enquanto era lazer e virou uma coisa profissional. Virou profissional. Quem te influenciou nisso? Já tinha alguém que andava de moto na família? Na família, meu pai já andava de moto, né? Aquele negócio, você vê o pai saindo de moto, ele fica com vontade de andar também, né? De vez em quando pega uma garupinha, vamos lá. De vez em quando pega escondido na moto. Escondido também. Não rolou nenhuma surra nessas... Não, não, não. Porque não pegou. Foi bem feito o serviço. Foi bem tranquilo, é. Foi tranquilo. Mas uma coisa, profissionalmente, conta um pouquinho pra galera que anda de moto na diversão. Profissionalmente, é diferente de andar de moto na diversão? É, quando você anda de modo profissional, você tem outras responsabilidades, né? E é uma atividade muito arriscada, né? No caso de andar de moto, né? Fazendo escolta como batedor. Então, foi como eu comecei profissionalmente, trabalhando com moto. É um serviço muito arriscado, né? Em alta velocidade, que exige que você controle não só a sua moto, mas todo o trânsito, né? Você tem que parar pedestres, parar outros veículos, né? Fechar via. Então, é um serviço, assim, que requer muita dedicação, muito treinamento. Um serviço, você tem que treinar praticamente todo dia, né? Você tem que chegar num nível de excelência que parece que a moto não tá ali. Exatamente. Você esquece da moto, né? A moto ali é um meio que começa a fazer parte de você. E nisso, você consegue começar a dominar realmente a moto e você começa a dominar as outras coisas, né? Você esquece da moto. A moto faz parte do seu corpo. Tudo, toda aquela questão de embreagem, freio, frenagem, aceleração, você esquece. Simplesmente, você treina tanto que acaba ficando fácil, né? A condução da motocicleta. Pessoal, acho que é fácil quando vê um batedor andando de moto. Quanto tempo dura a formação? Quantas horas de curso? O curso geralmente são 45 dias, né? 45 dias corridos, então todo dia chega muito cedo, chega por volta de 7 horas da manhã e sai, na maioria das vezes, no final da noite, no final do dia. E é muito treino. O dia inteiro em cima da moto, o dia inteiro treinando, aí tem pista de cone, autódromo, cartódromo, né? Tem aquelas pistas de habilidade e tiro, né? Tem todo aquele treinamento envolvido para que o militar, né? Ou o policial, etc. Ele esteja capacitado para exercer a atividade da forma mais segura. Tanto para ele como para outras pessoas. É uma atividade que não dá para errar. Não tem erro, né? Não dá para errar e o erro pode custar a tua vida ou a vida de alguém. Exatamente, é muito perigoso. De repente um colega teu de escolta, um ponto que você não fechou, um carro que você não parou. Exatamente. Pode acontecer um acidente fatal. Com certeza. É uma atividade realmente muito complicada e foi nessa atividade que eu comecei a tomar mais gosto ainda pela moto. E aí eu virei, né? Eu trabalhava na Força Aérea Brasileira, virei o comandante do pelotão de batedores, montamos uma oficina que não tinha. E aí nesse período de montar oficina, a gente começou a fazer as manutenções nas Rally Davison, né? As Road King Polis. Que é uma moto que, querendo ou não, como você usa ao extremo, ou você está acelerando ao máximo ou você está freando ao máximo, né? Não existe meio termo. Durante a escolta você está acelerando porque você tem que avançar e depois você está em alta velocidade e tem que frear com muita força. Então isso desgasta muito a motocicleta. Então as revisões têm que ser feitas em um período menor e aí, querendo ou não, você acaba participando não só da administração dos recursos, mas você acaba botando a mão na massa. E aí como eu estava ali na frente do pelotão, como comandante do pelotão, tanto eu como os meus soldados na época, a gente fez o curso, né? Nós fizemos o curso de batedor e depois fizemos o curso de mecânico na antiga Universidade da Rally Davison que tinha em São Paulo. Então eu tive a oportunidade de fazer todos os módulos e acabei aprendendo essa parte de mecânico. Aí depois que eu saí da FAB eu abri a Motolook, é uma empresa que a gente está cada vez crescendo mais, graças a Deus. E nesse período que eu abri a loja a gente começou a especializar na fabricação de peça, hoje a gente trabalha com remapeamento, eu fiz o curso de remapeamento na República Tcheca. Então eu trouxe os equipamentos, hoje aqui a gente tem dinamômetro, a gente tem todos os equipamentos necessários para a gente fazer a misturação correta, para poder fazer o ajuste correto da mistura da moto, para deixá-la mais potente, mais econômica, trabalhando mais fria. Então a gente tem aqui em Brasília um serviço bem bacana de melhorar uma moto que já é muito boa. Então a gente consegue oferecer esse serviço para os clientes. Temos também a fabricação de peça, a gente tem máquina laser, máquina plasma, gravação a laser, essas máquinas CNC que hoje em dia você programa no computador e você consegue produzir peças com alto padrão e repetidas, todas iguais. Então a gente consegue, depois que a gente consegue projetar e chegar em uma peça que a gente considera boa para a utilização do consumidor, a gente começa a replicar e a gente consegue passar para o consumidor final peças com um preço justo, oferecendo qualidade. Então foi assim que agora recentemente, em novembro, nós lançamos a Metal Storm, que foi uma junção da Motolook com uma oficina aqui em Brasília também chamada Cheia de Pulga, Cheia de Pulga Customs, que é uma oficina também muito boa e de fabricação de peça também. Então juntou o útil, o agradável ali, eu fazia uma parte, ele fazia outras coisas que eu não fazia e aí juntou tudo. Lançamos a Metal Storm, que é uma marca de escapamento, protetor de motor e sissibar. Então a gente acaba fazendo umas outras coisas também, mas de início a gente focou nessas três peças e com o objetivo, no caso do escapamento, de aumentar a performance da moto, não é um produto só para ter um som, não é só para aumentar o barulho da moto, não. Além de focar no aumento do grave, para ficar aquele ronco legal que a maioria dos raleiros gostam, a gente focou também em desenvolver um produto em que a gente possa ter um resultado positivo a utilizar na moto, que é o caso dos nossos escapamentos, que a gente consegue fazer os testes de potência no nosso dinamômetro que a gente tem aqui na loja. Você falou que você fez um curso na República Tcheca. Quantas pessoas têm a oportunidade de fazer esse curso? Porque no Brasil não tem isso. Como é que isso surgiu? Como é que essas portas se abriram para você? Você morava lá fora, saiu daqui para fazer o curso? Quando eu fiz esse curso eu estava morando na França, então eu aproveitei a distância, que querendo ou não é próximo, eu pegava a moto, viajava e etc ali na região, aproveitei que é como se fosse viajar para o Nordeste aqui no Brasil. Não é tão longe. Aproveitei para fazer esse curso, porque era um curso que realmente aqui no Brasil a gente tem uma certa deficiência nessa área. A gente tem ótimos cursos aqui, como você pode fazer curso de mecânica automotiva no Senai e etc. Só que em algumas áreas a gente não tem tanta oportunidade. E como eu estava lá, eu preferi fazer lá, porque lá era onde fabricava o equipamento que hoje eu utilizo. E logicamente, não é também só questão de oportunidade. Também eu vejo que é questão de quem está à frente da oficina tem que procurar levar os profissionais que trabalham dentro da oficina ou até mesmo o dono da oficina, procurar fazer um curso para se especializar, para se destacar no mercado, para ter um diferencial. Então hoje a gente oferece um serviço que a gente pode dizer que a gente faz porque a gente sabe. Não é um serviço que a gente começou a mexer e descobriu isso. Não, a gente aprendeu no YouTube. Exatamente. É um serviço que a gente pegou, a gente aprofundou. Hoje também trabalha aqui com a gente o Felipe, que é meu irmão, ele é engenheiro mecânico. Então fez também o curso comigo. Ele estava no Brasil na época, eu pedi para que ele fosse para a República Tcheca fazer o curso. Que seria muito importante que os dois, quando eu não estiver aqui o Felipe também está me construindo. E é um serviço que a gente trouxe o conhecimento que não tinha, eu pelo menos não tinha. Tinha a parte de mecânica, mas essa parte que envolve o remapeamento é uma parte que envolve programar o sistema. Como que esse sistema vai funcionar, baseado na quantidade de ar que está entrando, na quantidade de combustível que você está colocando. Então como que ele vai funcionar, porque influencia a temperatura do motor, o filtro de ar influencia, o escapamento influencia. Então a gente pega tudo isso, a gente utiliza hoje ferramentas de alta tecnologia para poder conseguir medir exatamente com precisão o quanto que está entrando realmente de ar no motor. Se a mistura está pobre, se a mistura está rica e a gente faz os ajustes. Então essa é a forma que a gente encontrou de oferecer um serviço que antes não tinha aqui na região de Brasília. Então você consegue tirar um melhor rendimento da moto, dando economia de combustível e durabilidade ao equipamento também. Exatamente. Muita gente acha que o remapeamento, existe um mito de que o remapeamento vai diminuir a vida útil do motor. Isso é um mito. O remapeamento bem feito vai prolongar a vida útil do motor. Lógico que um remapeamento mal realizado pode danificar, até danificar o motor. Vou te mostrar depois, pedir para você colocar uma foto de uma peça que a gente tem de um remapeamento que foi realizado, que pode realmente, pode quebrar o motor, pode estragar, pode diminuir a vida útil se ele for mal realizado. É um remapeamento bem realizado, bem feito, ele vai fazer com que a moto ganhe potência, torque e potência, vai fazer com que a moto trabalhe mais fria e vai fazer com que economize combustível. Você vai ter mais potência. Muita gente fala, mas a moto vai ficar mais potente e ela não vai beber mais? Não, não é bem assim. Ela vai estar trabalhando melhor, como você trabalha melhor, você vai precisar acelerar menos para obter a mesma performance. Então você acaba economizando. Então a gente tem casos aqui de clientes que vieram de Belo Horizonte com a moto fazendo 12, 13 km por litro e voltaram com a moto fazendo 20 km por litro, muito mais fria. Então toda essa parte de remapeamento é uma técnica bem interessante, depois que você aprende, é uma técnica bem interessante de aplicar na moto, porque você realmente obtém resultados. A gente tem diversos feedbacks de nossos clientes que chegam aqui com a moto na hora de pegar e falam não, não é a mesma moto que eu deixei, a moto está muito melhor, parece que trocou o motor. Tudo isso por quê? Por conta de desregulagem no motor, desregulagem na central da moto, que é onde controla tudo. O que a central faz? Ela pega todos os dados, dados da pressão, pressão de admissão, dados da temperatura do motor, dados de todos os sensores, sonda lambda, etc. Ele pega todos esses dados e para cada leitura ele vai injetar uma quantidade de combustível. Se esses dados estiverem errados ou ele estiver configurado para injetar a quantidade de combustível errada, você vai ter uma perda de desempenho da moto. E ainda tem aquela questão do combustível. O combustível nos Estados Unidos tem uma estequiometria, que geralmente é o E5 ou o E10, que é o combustível, digo nos Estados Unidos, mas eu digo também fora do Brasil, na Europa, que é o combustível com 5% ou combustível com 10% de álcool. Tem até a gasolina pura em alguns lugares. No caso do Brasil, que é o E27, é um combustível com até 27,5% de álcool. Então isso faz diferença porque muda a estequiometria do combustível. Então o motor não pode trabalhar da mesma forma com combustíveis diferentes. Então o que a gente faz? Quando essa moto vem para o Brasil, passa aqui pela nossa loja, a gente regula e coloca o módulo funcionando da forma que ele deveria funcionar. E aí a moto fica com resultado bem positivo. Você estava comentando comigo quando eu te visitei aqui, que esse remapeamento não é colocar a moto no dinamômetro, 5 minutos ali está resolvido. Você chega a rodar até 250 quilômetros no dinamômetro para que a moto atinja a temperatura, para você fazer testes de temperatura também, para testar o mapeamento. Exatamente. Então existem alguns profissionais que remapeiam a moto, colocam o computador na moto e colocam o mapa já pronto e etc. Não existe isso de colocar o mapa já pronto. Você pode até ter um resultado positivo em determinada situação, mas vou até falar no caso da Harley Davidson. Você tem a Harley, uma moto que é custom, uma moto customizável. Eu conheço pelo menos uns 40 tipos de filtro diferente. Filtro de ar. Filtro de ar, é. Que tem capacidades diferentes. Exatamente. Então um mapa que serve para a minha moto pode não servir para a sua. Então o que a gente faz? A gente pega essa moto, a gente coloca no dinamômetro. Primeira coisa, a gente faz o teste da moto antes de mexer em nada, para a gente poder mostrar para o cliente qual foi o resultado que ele ganhou. Porque nada adianta eu chegar para você e falar, a sua moto agora tem 160 cavalos. Se eu não souber o quanto que ela tinha antes. Porque uma coisa é eu falar que ela tem 160, outra coisa é eu falar que ela tinha 159 e foi para 160. Você fala, ah, mas só ganhou um cavalo. Então o que a gente faz? A gente faz a medição antes, a moto dá lá os seus 70 cavalos, no caso dá 79, 80. E na hora que a gente entrega, está lá 89. Então a gente fala, olha, sua moto ganhou 10% de potência, ganhou 15% de potência. Então a gente trabalha dessa forma. Então a primeira coisa que a gente faz é o teste inicial para saber como que a moto chegou. Depois disso, a gente faz a preparação da moto para receber o remapeamento. Então isso envolve retirada das capas do escapamento e todo um processo para que a gente consiga fazer dois furos em cada escapamento, no caso das ralhas, para que a gente consiga colocar sondas lâmpadas externas com a precisão bem legal para poder a gente não obter, não trabalhar utilizando a sonda lâmpada da moto que pode até passar uma informação errada para a gente. Então a gente coloca duas sondas lâmpadas externas na moto e começa o processo de remapeamento no dinamômetro. Esse processo, geralmente, normalmente a gente leva de 50 a 250 quilômetros rodando em cima do dinamômetro. Existem alguns profissionais que até fazem esse processo na rua, porque não tem dinamômetro. Qual que é a diferença? Você fazer na rua, primeiro, que é muito arriscado. Segundo, que você não consegue simular muitas coisas que a gente consegue simular no dinamômetro. O nosso dinamômetro, por exemplo, não são todos, mas o nosso dinamômetro a gente utiliza um freio eletromagnético. Então a gente consegue simular a raça do vento, a gente consegue travar a rotação em determinada faixa para que a gente consiga trabalhar, para a gente fazer uma leitura em uma faixa que a gente está detectando que está com algum problema. Então a gente consegue trabalhar de uma forma diferente, coisas que a gente não conseguiria fazer na rua. Poderia ficar o dia inteiro rodando na rua, não ia conseguir fazer o que eu faço em 50 quilômetros no dinamômetro. Ainda tem a parte de segurança. Não consigo chegar na rua, no caso da Harley, que ela passa dos 200 km por hora no dinamômetro, e não conseguiria passar dos 200 km por hora na rua. Seria uma coisa totalmente arriscada. Então no dinamômetro a moto fica ventilada o tempo todo, temperatura controlada. Então a gente monitora todo o desempenho da moto para que a gente não ultrapasse nenhuma medida de segurança que a gente estabelece. Para que a gente entregue para o consumidor final o melhor resultado possível. Então a gente vai rodar ali de 50 a 250 quilômetros, vai fazer todos os ajustes necessários, e quando a gente identificar que a gente já fez tudo que era possível, a gente pega e faz o processo de montagem da moto, que a gente desmonta algumas coisas, então a gente vai ter que fazer o processo inverso. A gente monta a moto, e aí depois disso a gente consegue entregar para o cliente. Na entrega para o cliente, a gente entrega um relatório de quanto que está entrando de ar a mais que a gente calculou, de que a gente mediu, quanto que a moto dele está entrando de ar a mais dentro do motor, porque baseado na quantidade de ar que entra a mais, a gente consegue fazer os ajustes necessários de injeção de combustível. E aí a gente pega todo esse relatório, o antes e depois, também a gente entrega um gráfico de potência antes e depois, e a gente entrega para o cliente para que ele entenda também. E a gente, quando faz essa entrega, a gente faz um debriefing ali de o que a gente fez, onde a gente fala qual que é a melhor faixa de rotação para ele trocar marcha, se ele quiser uma tocada mais esportiva, um ganho de velocidade rápido. A gente fala qual que é a melhor faixa se ele quiser andar tranquilo, economizando combustível. Então a gente mostra todo, a gente faz o cliente conhecer como que a moto dele funciona. É basicamente isso. Independente da moto ter sido remapeada ou não. Um exemplo, você falou em 40 tipos de filtro. Se eu tirar o filtro original da moto e colocar um outro filtro que tem uma menor capacidade de ar, eu vou ter perda de potência da moto. É isso? A vida é tudo e cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter. Para o trânsito melhor, adote uma postura, quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é melhor saída, por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho, pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho, a Dotesque, essa é a nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar a pipa, será ou não? Essa é a nossa esperança. Independente da moto ter sido remapeada ou não. Um exemplo, você falou em 40 tipos de filtro. Se eu tirar o filtro original da moto e colocar um outro filtro que tem uma menor capacidade de ar, eu vou ter perda de potência da moto, é isso? Quando você altera tanto o escapamento como o filtro de ar, você tem uma diferença, você pode causar uma diferença na eficiência volumétrica do motor. O que é eficiência volumétrica do motor? É o quanto que ele realmente entra de ar no motor. Não é porque o motor tem 1.600 centímetros cúbicos, 1.600 cilindradas, como todo mundo fala, 1.600 centímetros cúbicos, não é porque ele tem essa capacidade que entra os 1.600 centímetros cúbicos de ar combustível, misturar combustível. Então, isso se chama eficiência volumétrica. A gente calcula qual é a eficiência volumétrica do motor. Em determinada faixa de rotação e abertura da borboleta, entre 85% e 90% da eficiência, você tem 85% a 90% de eficiência volumétrica. O que isso significa? Vai entrar 90% dessa capacidade que o motor tem. Então, quando você altera um filtro de ar, você coloca um filtro de ar esportivo, você diminui a restrição de ar na entrada. Você tem vários tipos de filtro. E quando você faz isso, você faz com que entre mais ar dentro do motor. Mas para que isso aconteça, você também tem que trabalhar na restrição que tem no escapamento. Então, não adianta a gente mexer só no filtro. Geralmente, a gente faz o que? O stage 1, que é o que? É a troca do filtro e do escapamento. Normalmente, a gente tem um ganho de 10% a 15% de potência. Só explicar para o pessoal aqui que muita gente tem Harley e não sabe que o escapamento da moto tem uma válvula que abre e fecha conforme a aceleração. Exatamente. Tem essa, principalmente a linha Turing, tem essa válvula, etc. Tem uma válvula que interfere no funcionamento da moto, principalmente na arrancada, quando ela começa a fechar e abrir. A gente tem a opção de, eletronicamente, desativar essa válvula. A gente deixa sempre ela aberta quando a gente vai fazer o remapeamento e entrega ela funcionando dessa forma. Para que a gente não tenha perda, a gente tira tudo que a gente pode tirar de perda de potência, a gente tenta tirar. Então, algumas motos, a gente tem que fazer uma abertura adicional no filtro. A gente pega alguns motores 103, que o filtro, apesar de parecer que é grande na frente, ele só tem uma entrada pequena. Então, às vezes, a gente faz essa alteração também. Mas, no geral, é isso. Um filtro de boa qualidade, aqui a gente utiliza o filtro da marca Cayenne, que hoje é um filtro que dura 1,6 milhão de quilômetros. Então, é um filtro que a gente está acostumado a trabalhar. É um filtro que a gente recomenda a utilização do filtro original. A gente aqui é vendedor autorizado da Cayenne, a gente vende o filtro original. Eu estou falando isso por quê? Porque, ano passado, a gente pegou três casos de filtros Cayenne falsificados em que eles começaram a se despedaçar para dentro do motor. Então, o cliente pode ter um prejuízo por conta de uma peça que é vendida, às vezes, com preço mais baixo no mercado. Então, o filtro Cayenne tem um preço tabelado. É um filtro que eu recomendo, porque ele se paga a longo prazo, porque ele é um filtro que é lavável. Dificilmente vão rodar mais do que 1,6 milhão de quilômetros na moto. Então, recomendo a utilização, porque além de ele ter uma capacidade de entrar mais ar, ele dura muito mais. Então, considerando essa situação, a própria Cayenne tem filtros que ganham 8, outro filtro ganha 10 cavalos, outro ganha 11. Então, dependendo do filtro da Cayenne, ele já te fala quanto você vai ganhar em média. Ele vem junto com o filtro, um gráfico em que você pode observar o teste que eles realizam em dinamômetro. Então, não é só trocar o filtro. O filtro, por exemplo, um exemplo básico, um filtro que ele tem uma entrada de ar virada para frente, logicamente, quando você está em alta velocidade, você vai ter uma pressão positiva, você vai ter o ar forçando para entrar dentro do motor. Isso faz diferença em termos de ganho de desempenho. Então, a construção daquela caixa, que vai para a caixa de ar, também influencia no funcionamento da moto. Isso tudo, quando a gente faz o remapeamento, a gente leva em consideração. Me diz uma coisa. Você falou em filtro e todos os filtros aqui são filtros de ar. Eu vou falar em um outro filtro, filtro de óleo. A gente sabe que tem o filtro original, que tem uma capacidade volumétrica de filtragem de óleo. E existe um outro filtro paralelo no mercado, que ele filtra menos óleo. Isso influencia no desempenho da moto? Pode dar algum problema? Olha, em relação a filtro, Eu sempre recomendo a utilização do filtro original ou filtro Cayenne. Eu conheço várias pessoas que utilizam outras marcas de filtro também, inclusive filtros nacionais também não tem relato negativo em relação a essas marcas. O que eu posso te falar sobre filtro de óleo? Você não pode ter um filtro de óleo que restringe a passagem do óleo mais do que o original, mais do que ele está recomendado. Por que? Você pode, com essa restrição que já aconteceu em alguns casos, você pode aumentar a pressão de óleo dentro do sistema. E você pode fazer com que aonde tem que chegar essa lubrificação não chegue corretamente. E aí você pode ter sim um problema de lubrificação dentro do motor. E um problema de lubrificação, você sabe que você automaticamente vai aumentar a temperatura, vai aumentar o desgaste das peças. Então, realmente, eu recomendo um filtro de confiança, que seja de confiança. De recomendação do mecânico de cada um, né? Para que ache aquele filtro que está acostumado a trabalhar. Geralmente, o mecânico está acostumado a trabalhar com uma marca, ele recomenda. E é importante isso, porque o filtro faz diferença, sim, no funcionamento do motor. Quando você faz um remapeamento, então, você passa para o teu cliente tudo o que foi feito e a especificação. Caso ele precise substituir alguma peça, ele tem que substituir por uma peça similar àquela. Principalmente, filtro de ar. Exatamente. O que a gente faz? Quando a gente faz o remapeamento, a gente considera o que a moto tem. Filtro de ar, vela, escapamento e etc. Quando a gente entrega a moto, a gente sempre recomenda que o cliente não faça a troca nem do escapamento nem do filtro de ar. E se fizer, que ele faça o ajuste do remapeamento, que ele faça outro remapeamento. Aqui, como a gente trabalha com uma licença, quando a gente entrega a licença para o cliente, ele pode remapear a moto novamente quantas vezes ele quiser, porque a licença fica vinculada ao chassi da moto. Então, essa segunda configuração ou terceira, ela custa muito mais barato do que a primeira. Então, é um investimento que vale a pena, sim. A gente tem casos de alguns clientes que fizeram com a gente o Stage 1, depois quiseram fazer o Stage 2. A gente tem até casos de clientes que trocaram o motor. A gente está com um caso aqui na loja de um cliente que o motor SS com 124 polegadas cúbicas. Dá algo em torno de 2048 cilindrados, se eu não estou enganado. E é um motor que tem 22 kg de torque. Então, o pessoal começa a mexer, ver que tem um desempenho melhor, ver que a moto se torna outra. Começa a ter um prazer em modificar a moto e querer mais performance. Então, isso acontece, sim. É legal e interessante. O pessoal gosta de personalizar, principalmente Harley. Aí tem a questão do motor e depois tem umas peças de acabamento também que a Metal Storm está produzindo. Como é que é isso? O que você pode comentar para a gente? A gente faz aqui na Motolook, a gente faz umas peças. A gente faz um serviço de gravação a laser, que hoje é uma gravação de alta precisão, que ela fica no metal. O que ela faz? Ela desbasta o metal e aí ela pode ser na própria peça cromada que o cliente traz ou a gente também pinta. A gente tem aqui na loja uma cabine de pintura que a gente faz esse tipo de serviço. E essa gravação, ela personaliza essas peças para dar um visual exclusivo para a moto. Por que eu falo exclusivo? Tem gente que traz aqui a foto do cachorro, tem gente que quer fazer a logo da Harley, que aí já não é uma coisa tão exclusiva, mas tem gente que faz a logo do Motoclube, faz a imagem do Motoclube. Então, você consegue de maneira barata, que é um serviço barato que a gente cobra, você consegue de maneira barata personalizar a sua peça, o que sai muito mais barato do que você trocar a peça, comprar. Porque a Harley, não só a Harley, mas existem outros fabricantes no mercado que produzem peças que já vêm decoradas. São peças bem bonitas também. Só que a gente tem esse serviço de personalização que o pessoal tem gostado bastante, que é um serviço que você pode dar uma imagem diferente para a moto com uma exclusividade bem legal. Não vai ter outra moto igual? Não vai ter outra moto igual, é dificilmente. Só se fizer o mesmo serviço, né? Entendeu? E contigo, né? Comigo também. Porque a máquina faz o serviço, né? Porque geralmente um desenho, mesmo que você faça, tem uma diferença entre um e outro. Exatamente. Como é um serviço de gravação a laser, ele pode queimar a peça de formas diferentes. Então, a gravação a laser, a velocidade que o laser está passando, a intensidade que o laser está passando, a frequência da luz, então tudo isso influencia. Então, se eu não tiver todos esses dados salvos, que é o que acontece na maioria das vezes, cada um quer fazer um serviço, dificilmente ele vai dar a mesma tonalidade de cor, que é interessante. Tem gente que prefere um tom mais dourado, tem gente que já prefere um tom mais escuro, a gente aumenta a potência, então é um serviço bem legal que acaba sendo exclusivo, né? Fica a gosto do cliente. Dos escapamentos que vocês fazem, quais são as linhas e os produtos que você tem? Hoje a gente está fazendo o escapamento da Metal Storm para Harley Davidson. Nosso foco de início é Harley Davidson, né? Que a gente tem um mercado muito interessante de Harley, que o pessoal compra a moto e já quer começar a customizar. Isso não acontece numa moto esportiva, né? Num segmento de moto esportiva, por exemplo, o pessoal quer botar slider, mas não quer mudar algumas peças. Então, no caso da moto esportiva também acontece, né? Mudança de escapamento, etc. Mas Harley, como é a minha área, como é a área do meu parceiro também que faz esse tipo de serviço, a gente se especializou em Harley de início, tá? E no caso dos escapamentos, a gente trabalha com todas as linhas da Harley. Linha Touring, linha Softail, linha Dyna, linha Sposter e a Verhod também a gente faz o escapamento. Então a gente consegue atender todo esse mercado. E dentro dessas famílias a gente tem escapamento cromado, escapamento preto, com acabamento, sem acabamento, corte chanfrado para baixo, corte chanfrado para lateral. A mesma coisa acontece no CC Bar. Hoje a gente tem mais de 850 variações de CC Bar. Apesar de ter começado agora em novembro, por conta das combinações de peça, a gente conseguiu trazer mais de 850 combinações de possibilidades. Que é o que? Um CC Bar com 20 polegadas, um CC Bar com modelo tradicional, um CC Bar com 25 ou 30 polegadas, aí o acabamento com caveira, acabamento Barenchild, com grelha, sem grelha, preto, cromado. Então a gente, considerando todas as possibilidades de moto, dá mais de 850. E o protetor de motor, que a gente trabalha só com duas linhas, que é a linha Mustache e a linha tradicional. A gente faz a linha Mustache, que é aquela que tem o desenho, e a linha tradicional. E na possibilidade preto, é o cromado. Já não tem tantas variações, mas a gente consegue também atender todo o mercado. Legal. Me diz uma coisa, e as tampas que você produz aqui também? Eu vi algumas motos que você tem aquelas tampas de motor, acabamento lateral e tudo mais, que você também produz ou personaliza. Como é que isso funciona? Aqui, como a gente tem uma máquina CNC de corte plasma e a laser também, a gente consegue fazer alguns cortes em praticamente, não todos, mas bastante material no mercado. A gente faz corte em aço, faz corte em alumínio, inox, MDF, acrílico e mais alguns outros materiais. Então, com isso, a gente consegue, às vezes, mesclar um produto, um produto de metal com acrílico, fazer uma tampa transparente. A gente consegue fazer as tampinhas de acabamento ali, o chamado time cover, que é a tampa de acabamento da tampa da bomba de óleo. A gente consegue produzir na plasma e a gente pinta aqui, faz a gravação aqui. Então, como que o cliente deve proceder para fazer a personalização? É muito simples. O cliente vai mandar a arte para a gente e a gente vai avaliar se tem a possibilidade de ser feito ou não. Como é uma máquina laser, ela não imprime em cores, ela simplesmente queima a superfície, a imagem tem que ser monocromática. O que seria isso? Preto e branco. É uma cor só, na verdade, só o preto com fundo branco. E aí, de preferência, já vetorizado. Se o cliente mandar vetorizado, a gente só cobra a gravação. Se não tiver o vetor, a gente pode também mandar fazer a vetorização da imagem para que a gente possa gravar na peça. Qual é o telefone daqui, então, para o pessoal entrar em contato? O telefone da Motolook é 61981080500. Temos o nosso site www.metalstorm.com.br, que está indo ao ar agora, e o www.motolook.com.br. Tá certo, então. Agora nós vamos para o break comercial e retornamos em breve com o Rider Safety Condução de Excelência. Até mais! A vida é sempre cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter. Para o trânsito melhor adote uma postura, quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida, e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é melhor saída, por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho, pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho, a Dotesque, essa é a nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar a pipa, será ou não? Essa é a nossa esperança. Estamos retornando com o Rider Safety Condução de Excelência. Entrevistado de hoje, Rafael Luquezzi, da Motolook. Rafael, você trabalha com outros produtos também que auxiliam o motociclista. O que você pode contar pra gente? Exatamente. A gente tem aqui, da Motolook, o carregador automático de bateria. Como é que ele funciona? É um carregador que você coloca na moto, ele vem com um cabo, um rabicho, que a gente chama, que você instala direto na bateria, ele fica pendurado na moto em algum lugar mais discreto. E quando você chega em casa, basta plugar o carregador na moto. Ele já faz a identificação de qual que é o nível de carga da bateria e ela não estando 100% carregada, ele inicia a carga. Quando ele chega em 100%, ele entra no modo flutuação. No modo flutuação, ele dá pequenos pulsos com carga baixíssima, amperagem baixíssima na bateria, do carregador pra bateria. E com isso, você consegue prolongar a vida útil da bateria. Você evita que a bateria complete ciclos de descarga e carga. Então, a gente aconselha aqui quando o cliente, às vezes, vai ficar duas semanas, três semanas, um mês sem andar de moto, ele pode deixar conectado na tomada. Trabalhamos também com outros produtos, capa pra moto da Motolook. A gente está vindo agora também com a linha de pastilhas de freio que a gente vai lançar no mercado. Temos também, somos distribuidores oficiais no Brasil. A Motolook é distribuidora oficial no Brasil da Scottoiler, que é um lubrificador automático de corrente. Então, tem o site www.scottoiler.com.br, que é um lubrificador que aumenta até sete vezes a durabilidade da relação nas motos com corrente, em que você não precisa ficar durante a viagem parando de 500 e 500 quilômetros pra limpar a corrente e lubrificar. O Scottoiler, ele já trabalha lubrificando a corrente de uma forma que ele já faz a limpeza e lubrificação. Trabalhamos com os três modelos, que é o V-System, X-System e E-System. Sendo esse o mais top, ele vai com um painel que você instala no guidom e você consegue controlar em tempo real como que está a lubrificação da sua moto. E dentro desse painel, tem um acelerando de três eixos que identifica se realmente a moto está em movimento pra lubrificar a corrente na hora certa. É um produto bem interessante que eu recomendo pra quem gosta de viajar e não gosta de ter trabalho e sujeira também, fazendo sujeira no meio da viagem é uma coisa bem cansativa. Desse carregador de bateria, qual é o feedback dos seus clientes? O que eles têm falado a respeito disso? É um produto que a última versão tem aproximadamente um ano que a gente está trabalhando no mercado. É um produto que o pessoal gosta muito. Diariamente a gente recebe encomenda de lojas e também cliente final, consumidor final. E o pessoal gosta muito. Tanto pelo fato de você poder, de ser simples, de você ligar direto na bateria e esse conector que vai no carregador, ele é o mesmo padrão da Harley que vem original então você pode instalar os acessórios também como bomba de ar, carregador de celular. Então como já serve pra isso, é um produto na verdade 3 em 1. que além de ter essa função, ele também tem a função que você pode usar uma bateria externa você pode usar ele pra carregar uma bateria que está fora da moto porque ele também já vem com os ganchos e tem essa função também de carga. Às vezes a bateria está completamente descarregada, você vai lá e faz o carregamento da bateria. É o que pode acontecer, né? Eu estou comprando um carregador desse, mas a minha bateria já está sem carga. Então eu preciso da primeira carga nela e ele vai resolver o problema. Exatamente, tem muito cliente que chega aqui na loja pra trocar a bateria e a gente utiliza aqui um testador de bateria em que a gente às vezes constata que o problema não é a bateria e sim a falta de uso da moto. Então a gente não faz a troca da bateria nesses casos. A gente só recomenda pro cliente, olha, roda com a moto, a sua bateria só estava descarregada não precisa comprar outra bateria nova. Então esse é o procedimento que a gente faz. E a gente indica para esses clientes que rodam pouco o carregador que ao invés de ele ficar sem bateria e ter que chamar o seguro é muito mais barato ele chegar e ligar na tomada, um carregador que serve para moto, carro, jet ski, é muito mais simples. Você também fabrica película para painel de moto, como é que é essa história? Exatamente, com o lançamento dos painéis de TFT, eu tive uma moto com painel de TFT e vi a necessidade de proteger o painel. Na época a gente começou a revender uma película que tinha disponível fora do Brasil e depois a gente começou a fabricar essa película com material de qualidade superior. Então hoje a gente utiliza o melhor material que tem no mercado para esse fim. É um equipamento de dureza 9H que ele aguenta risco e impacto. Então é um produto com nanotecnologia, são fibras trançadas em que funciona basicamente com o mesmo princípio do colete à prova de bala onde as fibras distorcem e absorvem o impacto. Eu vou mostrar o vídeo para vocês como que funciona. E é uma película que a gente fabrica praticamente para todas as motos que tem no mercado brasileiro hoje. Então é feita aqui, mesmo em Brasília, e a gente manda para todo o Brasil. Você já viu a utilização dessa película em GPS? A gente tem também para GPS. Hoje a gente fabrica para os GPS da Garmin. Fabricamos também, a gente acaba recebendo também a encomenda de fabricação dessa película pelo fato de ela ser muito boa. Alguns clientes pedem para fabricar para celular, relógio. A gente tem para relógios também os Galaxy, Garmin, etc. A gente acaba abrangendo outros segmentos. Mas o nosso foco é a película para a moto. Então aqui é a película de proteção de painel da Motolook. É uma película fabricada com nanotecnologia. Então recebe aqui a embalagem com o manual de instrução. A aplicação é bem simples. Existem duas possibilidades de fazer aplicação. Então dentro aqui tem explicando como que é a primeira possibilidade, que é utilizando água. E também dá para fazer a aplicação assim. O bom de fazer a aplicação utilizando água é que é possível mexer a posição da película. Se fizer a aplicação errada, dá para corrigir. Então aqui é bem simples. Lá vem aqui os lencinhos. Então número 1, número 2. O número 1 é o lenço úmido. Que a gente vai utilizar para fazer a limpeza inicial do painel. Vamos pegar aqui. Para fazer a limpeza. Tem que ter certeza de que não tem nenhuma sujeira, nenhum cisco. E depois utiliza aqui o lenço número 2. A aplicação da película é simples. Basta remover o número 1. A película não é preta. A película é transparente. Isso aqui é só proteção. Vai centralizar e fazer a aplicação. Lá vem aqui um cartão de aplicação. Vai tirar todas as bolhas. Depois de retirada todas as bolhas. Vai retirar a segunda camada de proteção. Então depois de retirada a segunda camada de proteção, o painel está protegido. A película é 100% transparente. Então aqui a gente vai realizar um teste de impacto na película. Então essa película tem dureza 9H. Então ela é resistente a arranhão. Ela só vai ser arranhada por material duro. Mais duro do que a película. Que é o caso aqui, que é uma chave Philips com ponta. Então vamos fazer aqui também o teste de impacto. Um acidente que acaba acontecendo com frequência é a utilização de ferramenta próximo ao painel. Então vamos utilizar aqui um martelo para certificar que realmente ele está resistindo ao impacto. E aqui por fim uma tesoura. Então se a gente aproximar bem aqui, a gente vai ver que ficou aqui com marca de risco causado por um objeto pontiagudo. E as marcas de impacto que a gente consegue observar onde a película absorveu. A película é formada por várias camadas. Por isso que ela consegue absorver o impacto. Vamos aqui fazer a retirada agora da película. Para mostrar aqui o vidro, ele ficou totalmente intacto. Então está aqui a película arranhada e o vidro ele 100% perfeito. E nós vamos para o break comercial e em seguida nós retornamos com mais Rider Safety Condução de Excelência. E nós vamos para o break comercial. 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 O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, 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 o Foi maravilhoso o contacto, o fiato com a gente, com a gente de San Juan, carinhoso, muito lindo, muito lindo, muito lindo para os motociclistas, para os carlistas e muito lindo para a gente de San Juan, muito amável, fotos, todo mundo, como que havia chegado a pessoa que há muito tempo que não veia, ou o famoso, não sei, me pareceu realmente espetacular esse fiato que veio aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá todos de casa a nos saludar, uma coisa bonita que não se vê normalmente na grande cidade. Como levar uma atração com nossas motos, que às vezes parece que é só a moto, não, não, para muita gente é algo novedoso e seguramente é tão agradecido. O segundo dia foi um passeio, um passeio até o autódromo, o Vigicum, o nosso Vigicum, este internacional que recebe o Superbike todos os anos. Outra grande bendição que tem a outra província. É uma experiência muito diferente para nós. Eu já havia manejado o autódromo em minha cidade, em Curitiba, em Brasília, mas aqui foi uma experiência única, muito boa, muito diferente. A mim gostou muito acelerar no autódromo, nunca tive essa experiência. Foi lindo olhar todos os Harley Davidson e outras motos, fazendo curvas lindas, foi uma boa onda. Música 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 Especial, di três voltas, muito rápido, e a verdade é que foi espetacular. Muitos também comentaram, e alguns dos que tinham corrido em moto, eles produzem um picante especial no estômago. A verdade é que foi muito diferente. Em este lugar genial, que é uma casa, são especialistas em paella, que pela primeira vez em 19 anos, que sempre quis ter uma paella no evento, neste caso, cedou e com os melhores. Música Terminamos fazendo um passeio em caravana a uma zona de bares, restaurantes, discotecas, que está muito de moda, que é a Avenida Libertador. Mas há banda, há boa onda. Música 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 para sair em caravana a um circuito de interlagos realmente maravilhoso de esta provincia. As curvas da montanha me encantaram muito porque para vir aqui como vemos do norte de chile passou tudo bem lindo e aqui também e a água muito clara e tudo foi muito lindo. Esta primeira tem todo um sentido, sempre se busca um motivo interessante que tenha que ver com o ano, neste caso é a figura de Ale Larosse em situação de ir juntos a la par, por aí como diz o tema, e me atrevi a compartilhar com todos os amigos do mundo Harley porque, bom, a maioria o conheceu, a maioria o querido muito e vão estar de acordo de usar com muito agrado e com muito carinho esta remera onde está Ale com todos os seus amigos e assim resultou. Todo mundo feliz de ter esta imagem em seu peito. Quando eu comecei a manejar motos eu conhecia a Ale Larosse e quando se morreu eu havia dito a Mario que não iria manejar mais motos porque foi uma perda muito grande para mim e agora fiz um longo viagem em homenagem a Ale. Ale foi e compartilhou com nós de, digamos, como de muito jovem, supo chegar. Hoje sabemos que está entre nós. Para nós não partiu a Ale. A Ale segue sendo parte de este grupo que queremos tanto, o motociclismo e, sobre todo, a marca Harley Treviso. Excepcional. A verdade, excepcional. Me parece uma ideia espetacular de Che e como que físicamente faltava algo, mas no ambiente, no coração da maioria dos que conhecemos, como que estava aí, que vai estar sempre. Um jardero não se vai se não mais. Esta foi a marcha lenta nocturna, em um estacionamento pequeno, rebocado, mas com muita convocatória, mas com muita convocatória. Isso foi a marcha de lenta nocturna. Che e Madre e La Coca sempre fazem seus eventos impecáveis. Me encanta, me encanta que seja aqui porque é super bem recebido por vocês, por os argentinos. Um aplauso para eles, sempre o faz maravilhoso. A Provincia de San Juan, para nós, para Guaios, é uma surpresa. Eu llevo os melhores recuerdos de San Juan. Eu acho que podemos voltar novamente e, sem dúvida, vou voltar. Saludos a toda a gente de San Juan por a hospitalidade, a gente de Chile por o evento, a Chimario, por tudo. E, bom, um abraço grande de toda a banda de Uruguay. Você tem esse telefone? Nos vemos na próxima. Para terminar, com um agradecimento a toda esta gente de San Juan, a todos os estamentos, a todas as pessoas que colaboraram com nós, as pessoas. E, talvez, melhor do que esperava para este ano, seja em Chile ou em outro lugar, mas realmente saiu muito bom. Sem dúvida que os 20 anos do Encuentro de Viña del Mar, vamos realizar, vamos realizar em seu origem. Quedam todos convidados para o 2020, e seguramente vai ser em Viña del Mar como corresponde. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL